Bom dia, meu amigo Anderson, bom dia aos ouvintes da Rádio Capital. Que imagem bonita do nosso rio Cuiabá, não é verdade? Que imagem bonita aí da Orla do Porto. Se não fosse essas rachaduras aí que você está vendo, que está colocando em risco iminente de um desabamento do muro de contenção, deste muro que protege aí o calçadão do rio Cuiabá. Ele está cedendo com a erosão das fortes chuvas que vêm acontecendo e está com risco muito grande de um desabamento. Mas uma boa notícia, viu? O nosso secretário, nosso vice-prefeito José Roberto Estopa anunciou na noite de ontem, na tarde de ontem, que vai ser feita a reforma deste calçadão. Já no dia de hoje, já vai enviar aí os engenheiros para ver o que é possível ser feito para a contenção deste muro. Está certo, Anderson? E antes que eu me esqueça, um feliz aniversário, meu irmão. Que Deus abençoe você, te dê muita paz, saúde e vitória. Sucesso, meu irmão. Deus abençoe. Até mais. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.